Música 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 Tá bom? Tá muito bom. Tá no plan de 16, tá bom? Tá no 4 que eu vi ali, meu. Tá no 12, 9. Tem muita eliminação. Ah, velho. Tô só montando o 2, tá bom? É bem forte. O Renan está travando o sol, ele está no máximo do máximo da vida, mas o mais forte, mas o que eu tenho que ter aqui é o ponto. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Estava montando um escadizinho aqui, mas já vou chamar ele. Ah não, cara. Porra. Peraí que o jator já acabou nele. Já vou chamar ele aqui, velho. Você dá para fazer com um carro, né? Dá mesmo. Se não vir, não chamo mais. Não chamo mais. Tá acabando aqui, tá um x1 Quantos caras ganham por live, será? Sei lá Tem que ir, Mirella, será? Tem Mirella, cara? Não sei Deve ser de manhã, esse bloco, né? O DJ é cimentona Tá no mesmo ano, vai ficar lá em cima, ficou com o burro, se trancou Começar uma aqui Peraí, cara Vou botar o peito do gatuno Aí, ó, aí, ó Morreu Ah, vou começar com o burro Ó lá, ficou com 3 de vidro, cara, 9 Peraí, cara Tá acabando aqui Agora eu vou matar todo mundo 485 likes 485 likes Não, não, não Tô mito de Por que só roupinha meu? O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que? É isso aqui Sks, tomei na crânios Faltou um só do cara Mas eu não matei ninguém Olha o boi Chegou a hora Gosto de HCS, né, o cara? Daí, daí Bota, deixa eu manjar o cê Daí, 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 daí Maquinha Duca Duca Mora Daí Daí Tem que ir lá, buscar dinheiro lá no France Daí 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 Dos 12 e 9, peguei 12 e 9, agora ficou tudo porra ó rapaz, trino de bait tem bala séria, tem que dizer alope hein agora de bait, tem que matar esses dois caras ih cara, aqui joão ah, ajuda aqui joão pra finalizar joão, ruxa ruxa, eu só ah, finalizou, deixou tudo chovei você só pô, chovei você só poxa, ta de 12 e 9, o cara cadê tem 40 sem gelo, sem gelo poxa, ta do lado do cara ta do lado, você foi de bocão pro cara pô que de bocão eu nem vi esse cara ainda tá, mas também não vi pô tá, mas do outro lado vamos ver que esse cara me derrubou ruxa pô oh, aqui to olhando, deixa eu ver aqui que poxa o o do vo u ա Dá-lhe, dá-lhe! Ei, ô... Porra, cara, essa porra de jogar agora sim. Será que é legal, mano? Ah, não, cara, pra marcar. Tá ligado. O cara bateu aí. 60 inscritos tá metido. 10 likes na live tá metido também. Tá ligado. O cara não escorre. É legal. É legal. Corre, 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 corre! Vai ter barra de óbvio, não sei por que eu fiquei com óbvio também. Vamos ver a seguridade. Vou machucar ele daqui. Pô, na panela, cara. Socorro. Oi, minha tio, Lan. Saudade de rato. Saudade de rato. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Pegar essa grossa que eu consigo pegar. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Deixa o like rato, viado. Não é isso? Não dá-lhe. Não dá-lhe. Não dá-lhe. Não dá-lhe. Não dá-lhe. Ó. Ah, não, segurou o dedo, cara Porra, filho da puta Pode ir lá, porra, o Joyce me atrapalhou aqui, porra, fui de bocão por causa da janela Porra, mano, você errou Ah, comecei outra Vou quitar aqui Não deu, Gabriel? O cara, o Joyce chegou, me atrapalhou aqui Deu ruim Porra, fui de bocão por causa da janela Começou a atragar? Vou quitar Ai, 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 ai Pô, tava de Thompson e 12 nova, né, em clock, cara 12 nova e Thompson, em clock Tinha matado um, já, tinha o meu dedo Tem dois capos de cara, eu derrubei E na hora que eu matasse o Duque, ele chegou, cara Me assustou, cara Eu me perdi, Gui Ei, Joyce, você faz o trabalho também, cara Ah, Joyce, você faz o trabalho também, cara E a força é minha, cara Porra, ela ganhou o cara de brava, olha lá A galera, ela tomou xingão, Pia A gadroneda chegou nela, parece Calma aí, deixa eu colocar a mão Vou colocar a calça agora, chama Calça feia da porra Quem que vai? Ela rouba a de calça, vamos ver Ah, tá lindo Chama ela rouba enquanto ela entrar, você me avisa Gabi entrou? Aham, vou entrar E aí, Gabriel Fala, tu Bora, dale Dale, que bora E aí, Gabriel Olha Viu derrubando o Du, lá Vi Porra, Gui Já chegou bem na hora Me atrapalhou, cara Morri pro outro Depois eu vou continuar na tua casa ainda, Gui Beleza, Gui Valeu A noite inteira eu vou estar em casa Me atrapalhou, cara Me atrapalhou, cara Qual delas? Agora eu vou atrapalhar, não Imagina Viu derrubando o Du, lá Fala com azar, eu ateu Agora é pra mim abrir a live, Gui Três da feira, fazer uma assadinha, Gui Verdade Fazer muito de salão, vou pegar muito de salão pra colocar com o inscrito Seu pegado, hein E aí Gabriel Já senti uma arma do Mapper Gabriel Vale Rumo a 60 inscritos hoje Quantos inscritos hoje? 40? Eu peguei 50, antes eu tava com 30 Mas eu quero ser o seu Mostrando de baixo Só sacar o puta E aí Porra Tem uma arma que Matos grátis Quero jogar Trispade Ah, eu tô jogando contra Trispade É a piada, né? Meu Minha taxa de tiro na cabeça tava 25 Foi pra quando? Eu peguei 2 tiras de MP5 Agora tá 60 Porra Mas também Dos partidos de jogada Não, Fiat Tem outros jogados Mas Desculpa É o melhor Esse é o melhor Esse é o melhor Fala, eles pegaram a segurança Quem que foi? Direita É, amanhã? Mas Tinha uma arma de plaza Tinha uma X-1008 E aí Vou tentar subir Com o campo Que a gente fica campeão Deixando pra mim Eu vi, ó Não me Caramba, que ele veio marcar aqui Eu acho Vamos golir esse cara aqui Vamos Fala, tá aqui, já Fala, diguei, sobe Subindo Tá aqui, tá aqui Marcado Jovei um aqui Tá aí, já Ah, não Tem um cara campeando lá em cima Jovei, jovei Boa, boa Tem mais um aqui comigo Tem um comigo aqui, ó Pô, Deus Tô meia dão agora Tô comigo, ó Finalizado, desgraçado Ah, não Pô, mas deixaram Tem um tempo baixo Olha, ele finaliza, cara Tem um tempo baixo Ah, não, cara Porra, você só caiu pra tudo Derrubei três, cara Como que você caiu só pra um, cara? Tanto que um Tinha um Porra, ficou a dano Você ganhou Porra Cuida a bala do cara Olha o meu dano 514 Eu dei cento e pouco Tá no cu Chama doente Pra completar a live Porra Tava fazendo aquele patrizão ali Derrubei Derrubei dois Na verdade Foi nem três Não, aquele cara ali Que eu Derrubou ali E eu meiei pra caramba 44 só dele Mas qual Debaixo ali Tava meio que decreto Parece Debaixo eu não derrubei ele Eu derrubei Eu derrubei o da escada Olha lá O escada derrubou você, eu acho É, foi a escada que derrubou Eu derrubei o da escada E derrubei o da direita Que o show em mim Então esse que Que eu negocii Que eu tinha dado Minha Pode ser Dois capas 144 mesmo Dei tinha um cara De asa mecânica E ele tava de Pô, meu cara Ele nem viga pra eu cair Pô, tava fazendo É boa Caramba, você mata um Cara Tava bom pra mim Tá, por isso que errou eu Tava bom pra mim A gente vai demorar pro caramba A gente vai saber Não, até Vamos deixar padre Gente Te matou aqui? Te matou aqui? Pô, esse aqui ali Chegando ali te matou aqui Pulei Ativei ele também Porra, um squad Tem dois squad É um Dois Dois Um atrás E um embaixo Vai morrer pros caras aqui Nem merda Eu vou pular aqui nas garagens Embaixo Pular aí embaixo também, acho Declampeu Pular aí Dois Squad mesmo Com você Deve até cair Marquinhos Porra, tô vendo Outro até ali Ah, pra fora Tem aqui um comigo Minhadão Tô tomando Tô tomando Tô tomando, cara Tem cara nele Para ele tomar Dos outros É, tem que ter no morro também Caralho Vou avançar Tô tomando De vez Lá em cima Tô Esses dois squad Tô trocando Tô trocando Tô tenta Pegar esses Caralho no morro Tem marcado aqui embaixo, pulou pra baixo Eu não morro, Guilherme deu escapa nele Tá à frente Tá à frente, Guilherme Tá à frente Minhas costas, cara, que eu não morro, velho Ah não, cara Olha, vem finalizar, cara Tá surgindo o cara toda hora Olha o cara comigo Vai caber, Gabriel Vai te formou Vai na torre Tem uns três, cara, lá É outro squad esse daí, cara É outro squad, chegou Ah não Eu queria vir à esquerda, com certeza Bora descer, Guilherme Gabriel deu um lá Tem cara na direita, Guilherme Vamos, 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 tô trocando Tem muito cara, Guilherme Olha no caminhão, tá no caminhão Tá no caminhão, achou Vai tomar de cima, Guilherme Eu tenho que dar a volta Tem que pegar a sua pedra Tô lá em cima, cara Tem um aí também na pedra Olha o cara, ele vermelho Nossa, tem mais cara aí É, aquele tá solo, acho Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara que tá comigo Ah, vou ruxar lá Vou ruxar lá, Guilherme Bora, bora combar, bora combar comigo Tem mais cara comigo Já na ruxa, pô, bora, bora Tô entendo Caralho, que negócio Aonde, na esquerda? Tem gelo preto, quase Ah, da escosta, cara Que útil esse cara Cuidado, Gabriel, cuidado Tem esquerda e tem baixo Um gelinho, um gelinho Gabriel, Gabriel, tinha gelo, acho, cara Gelo, não tem nada Pô, então ruxa, ruxa pra acabar o jogo De uma vez, pô Já na ruxa, pô, de P90 É Puta Puta, cara, cagado Olha as costas lá embaixo Que ele vai trocar com nós, cara Puta, quantos eles quads, cara Eu vi ali, cara É, dois, dois Aí, porra Ih, parece toda hora A minha costa, Guilherme Toda hora, velho Toda hora, parece um nego A minha costa Sim, é mais um squad Só tem dois Tem mais lá embaixo Porra, que merda, mano Ei, tem cara lá na atrás Lá na atrás Lá na atrás Tira, 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 tira Tira, tira, tira Oxe, tá fazendo a festa A gente matou no mais Deixa eu falar o Digo, Bílian Porra, ninguém, cara Bora, dá umas três Volta, meu irmão Coloca, agora Coloca Coloca Ô, Brasília Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai lá, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vem Só vem Ih, velho Você tem lá rápido aqui, que demo que tem que ser treino três horas é e aí e aí e aí nada 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 e aí o 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